A primeira leitura de hoje é uma profecia contra o príncipe de Tiro, uma cidade-estado próspera e poderosa na antiguidade. O texto começa com Deus instruindo o profeta Ezequiel a falar ao príncipe de Tiro, que se exaltou, acreditando ser um Deus por causa de sua sabedoria e riqueza. Ele se encheu de orgulho e pensou que sua riqueza e sucesso eram frutos de sua própria inteligência. Deus, porém, condena essa arrogância. Ele lembra ao príncipe que, apesar de sua sabedoria, ele não é um Deus, mas um simples homem. Por essa presunção, Deus anuncia que trará estrangeiros, descritos como os mais violentos entre as nações, para derrubar o príncipe. Eles destruirão a cidade e matarão o príncipe, demonstrando sua mortalidade e fragilidade. O texto é uma forte advertência contra orgulho e autossuficiência, mostrando que, diante de Deus, todos são mortais e estão sujeitos ao seu julgamento. O Evangelho de hoje é um trecho em que Jesus ensina sobre as dificuldades de os ricos entrarem no reino dos céus. Após um jovem rico ter deixado Jesus porque não quis abandonar suas posses, Jesus afirma que é difícil para uma pessoa rica entrar no reino dos céus, comparando essa dificuldade com a de um camelo passar pelo buraco de uma agulha, algo impossível. Os discípulos ficam perplexos e perguntam quem, então, pode ser salvo. Jesus responde que, para os homens, é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Ele destaca que a salvação não depende dos esforços humanos ou das riquezas, mas da graça divina. Pedro, então, lembra que ele e os outros discípulos deixaram tudo para seguir Jesus e pergunta o que receberão em troca. Jesus promete que, na regeneração do mundo, aqueles que o seguiram terão um lugar especial e receberão cem vezes mais do que deixaram, além da vida eterna. Ele conclui dizendo que muitos que agora são primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, invertendo as expectativas humanas de status e recompensa. Essa passagem enfatiza que a verdadeira riqueza está em seguir Jesus e que a recompensa divina transcende qualquer ganho material ou status social.